Ele vive a vida, bandida, buceta, dinheiro e droga Todo dia amargamos na minha pulse Depois de uns gole ele me liga, fissurado em mim Viciado, mas que cocaína, pretinho, marrento de Glock Faixa preta da minha vida lança escondido Na cama tu faz o que quer comigo, manter o sigilo Na rua não passamos de amigos, balança Glock Depois do plantão vem fuder comigo, vem roçando o pentão Me apaixonei nesse bandido, roça Glock em mim Depois do plantão vem fuder comigo, vem roçando o pentão Vem roçando o pentão, vem roçando o pentão De tá tossa no bico, de tá tossa Ele vive a vida, bandida, buceta, dinheiro e droga Todo dia amargamos na minha pulse Depois de uns gole ele me liga, fissurado em mim Viciado, mas que cocaína, pretinho, marrento de Glock Faixa preta da minha vida lança escondido Na cama tu faz o que quer comigo, manter o sigilo Na rua não passamos de amigos, balança Glock Depois do plantão vem fuder comigo, vem roçando o pentão Me apaixonei nesse bandido, roça Glock em mim Depois do plantão vem fuder comigo, vem roçando o pentão Vem roçando o pentão, vem roçando o pentão Depois do plantão vem fuder comigo Eu não sei o que você fez comigo, seu toque pegou pouquinho Na mente do tralha, na canavá Pensando nessa danada Que cê podia dar um pedido aqui comigo Gosta do crime e voada com bandido Depois do plantão que ela vai sair sorrindo De tanto orçar no bico De tanto orçar De tanto orçar no bico De tanto orçar De tanto orçar De tanto orçar no bico De tanto orçar É o potinho Então pega a visão Diretamente Restos Lofag Restos Lofag Eu não sei o que você fez comigo, seu toque pegou pouquinho Na mente do tralha, na canavá Pensando nessa danada Que cê podia dar um pedido aqui comigo Gosta do crime e voada com bandido Depois do plantão que ela vai sair sorrindo De tanto orçar